O que é isso? Ele caiu na loja, ele já tá morto Tem que subir mano, tem que subir Vou bater o Splash, acho né? Bate o Splash e vamos contestar o Hive, 2x2 Ok, bem, bem, 2x1 Vou subir pelo guys, tá? Vou subir pelo guys Ok Tô no Hive 40 na bruxa Estarei a bruxa, 1 de vida Vamos ir lá, tá? Tá Eu tô no Hive, sobe, sobe Eu não posso Tá, 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 eles vão te engolir Fui pra sair, fui pra sair, não, não Fui pra sair, deixa aqui pra Hive, tá? Tá Matei um, sonanha Sim, eu ganhei O cara tem Flubber Nice Let's go, bro Let's go, thank you Let's go Let's go Let's go